Hoje nós temos o prazer enorme de ter conosco, aqui nessa aula de pós-graduação em propriedade intelectual, direito, entretenimento e mídia, nós temos a cineasta Tata Amaral, que todo mundo conhece, mas hoje a gente vai ter, na verdade, um workshop com a Tata Amaral e com a doutora Helena Artimonte Roca, que é a advogada dela nessa parte ligada ao cinema. Então, todo mundo conhece a Tata, mas eu vou falar um pouquinho. Ela é uma das mais talentosas e premiadas realizadoras do cinema aqui no Brasil, recentemente. Os seus longas-metragens conquistaram mais de 70 prêmios. O De Estreia é um céu de estrelas, que foi considerado, na época, pela crítica, como o marco do cinema, inclusive sendo um dos melhores filmes e mais importantes da década de 90. Ele teve, inclusive, ganhou o melhor filme nos festivais de Boston e Trieste. 2009 foi o filme Antônia, que era o terceiro longa, e que inspirou aquela série de TV, exibida na Rede Globo em 2006, com recorde de audiência. E também foi indicada ao International Emmy Awards, que é o Oscar do Televisão, em 2007. Em 2013, veio um dos que eu gosto muito mesmo, que é o Hoje, não sei se vocês assistiram, que recebeu o prêmio de melhor filme pelo júri, pela crítica, no 44º Festival de Brasília. Além de prêmio de melhor roteiro, atriz, fotografia e direção de arte. Depois, as produções mais recentes são o longa Trago Comigo, de 2016. E que, assim, eu tive uma surpresa muito grande quando eu fui assistir esse filme, que eu sempre compro meus ingressos pela internet e não conseguia de jeito nenhum. Eu falei, acho que vou assistir outra coisa, mas tive a ideia de ligar para o cinema e falar, não, ainda tem ingresso, pode vir. E aquele dia teve algo muito especial, porque quem estava ali na plateia e depois fez um bate-papo com os espectadores foi a diretora Tata Amaral e mais duas atrizes. E foi um papo interessantíssimo. Foi muito legal. Tinha alguns críticos de cinema. Acho que era o Ismael Xavier que estava lá. Espontaneamente. Não, nada combinado. E, de repente, o que seria simplesmente uma ida ao cinema acabou virando um workshop de cinema. E foi maravilhoso. E o filme é bárbaro. Vou repetir aqui o que escrevi na minha página. Quem pensa que o Richelli é só o marido da Pruna Lombardi está muito enganado. Ele é um grande ator. E, nesse filme, ele provou, acho que, mais do que em todas as outras oportunidades. Foi muito bem dirigido também. Ele é demais. Não, muito legal. Depois tem a série Causando na Rua, com o lançamento do segundo semestre de 2016. Também ela trabalhou no desenvolvimento da série de documentários da mulher, que era o general da casa. E ela está finalizando o longa Sequestra o Relâmpago, que vai estrear em breve. Que é a produção da Tangerina, entretenimento e manjericão. E coprodução com a Globo Filmes. E uma coisa muito interessante, é que ela lançou, acho que foi na semana passada, uma campanha de financiamento coletivo para a digitalização do seu primeiro filme. Que é um céu de estrelas. Que não existe uma versão digitalizada. E como isso é uma coisa muito cara, eu até divulguei na minha página, que a gente estava sendo feito esse financiamento coletivo. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente de como é ser uma diretora, ser uma produtora de cinema, quais são as preocupações que acontecem, quando é que ela chama de advogada. E a doutora Helena, que ela é formada pela PUC, e atua nessas áreas consultivas, judicial, empresarial, muito ligada à parte de entretenimento e de cinema, em especial, é a advogada da Tata. Ela vai nos contar um pouquinho de como é esse desafio de estar atenta a todas as questões que envolvem uma produção cinematográfica e dar as dicas para vocês que estão estudando para exercer atividades semelhantes. Passo a palavra para a Tata. Boa noite. Eu acho sempre um prazer vir aqui, muito obrigada. É, não é? Adoro o convite, adoro estar aqui com a Helena, a gente trocando, comentando a nossa vida cotidiana. É muito interessante, porque eu não sou só diretora, eu sou diretora e produtora. Acho que a gente já falou com essa turma. Não, essa é a primeira. Estou achando que eu conheço, já estou viajando aqui, achando que eu conheço alguns de vocês. Mas, enfim, eu sou diretora e produtora, o que significa que não basta ter a ideia, ficar ali curtindo para caramba, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Precisa ter meios de realizar. e, evidentemente, o escritório de advogado, de direito de advocacia, a Helena é praticamente equipe fixa, não é? Virei, virei. A gente já está há quantos anos? Nossa, desde 2000. Desde 2000. Acho que é porque antes o Antônio é que começou na minha outra produtora, que era Coração da Selva, acho que 2004, talvez. Desde lá. E depois eu saí, abri uma outra produtora e a gente continuou com essa parceria, que é também criativa, e acho que eu até vou querer falar um pouquinho desse lado de parceria da assessoria jurídica com o cinema. Mas eu quero aproveitar e falar uma coisa que é meio propaganda, mas é pertinente, que é começar com esse último comentário que você fez sobre Um Céu de Estrelas, que é... Quem quiser acessar a página, porque hoje a gente compartilhou um vídeo que é bem engraçado, eu acho, que envolveu toda a equipe e tal. Chama Um Céu de Estrelas. E esse filme foi meu primeiro longa. Não é meu primeiro filme, porque antes eu fiz curtas. É meu primeiro longa. E na época eu tive um acordo com o produtor, que eu seria produtora também, que ele exploraria o filme por 10 anos e depois o filme voltaria para mim. Nessa ocasião, esse trânsito todo da propriedade patrimonial, antes eu tinha 50%, passei até 100%. A Helena acompanhou bem assim, porque tem sempre um desenlace ali, por mais que essa transferência fosse amigável, tem sempre questões para se lidar. e foi um filme feito, foi um dos primeiros filmes da chamada Retomada. Ele foi realizado, eu filmei, em 95, em janeiro, e o filme foi finalizado em 96, foi para o Festival de Brasília, estreou em Toronto, antes disso, e em 97, ou seja, 20 anos atrás, ele entrou em circuito comercial. e foi um filme filmado em película que hoje ninguém mais consegue assistir, nem no cinema, nem... Para você ter uma ideia, o video-home dele foi em VHS, que ninguém mais nem sabe o que é. E agora, a gente... Enfim, ele foi um filme importante, ele foi um dos primeiros da Retomada, depois do Carlota Joaquina, ele foi muito bem acolhido pela crítica, ele foi estudado, enfim... E o filme hoje não é mais visto. Alguém, algum fã, conseguiu filmar, não sei como, uma VHS do filme, e filmar assim, filmar da tela de televisão, não sei o que o cara fez, mas botou no YouTube, então o filme está lá, e aí, às vezes, eu vou lá, reclamo de direito patrimonial, o cara tira e daqui a pouco volta, enfim... Essa coisa do filme ilegal, ele permanece na nossa vida. Mas esse filme tem uma característica muito interessante. Como ele foi filmado em 1995, num período de retomada, os produtores, que eu era produtora também, mas tinha um produtor encarregado das coisas de produção, que tinha metade dos direitos patrimoniais, não se ligava em nada. O filme tem mais ou menos uns contratos com a atriz, tem uma via, mas não está assinada por mim. Enfim, o Renato, esse produtor, me deu um pacote ali, que estava meio mais ou menos. Tem um contrato de parceria por cinco anos, que já venceu com algumas finalizadoras. ou seja, é um filme que precisa ser inteiramente reconstruído do ponto de vista jurídico para ele poder ser divulgado hoje. Ele tem que ser reconstruído do ponto de vista da imagem. Temos que passar por um processo de digitalizar, que é fotografar cada um dos fotogramas do filme para colocar a imagem em movimento. O som do filme era um sistema Dolby S.R., que não existe mais. Portanto, o som precisa ser reconstruído a partir das matrizes. Quando você digitaliza, o negativo pode ter alguma sujeira, quando não está riscado, o nosso não está bem armazenado na Cinemateca, mas, enfim, esse negativo precisa ser tratado. E a grande coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês é que o filme também precisa ser reconstruído do ponto de vista jurídico, porque eram outros tempos. Hoje, por exemplo, você não filma gente na rua sem autorização de uso de imagem. Naquela época, se filmavam. isso traz algumas questões que eu estou... Isso está muito fresco na nossa cabeça, por isso, talvez, eu queira falar um pouquinho mais disso. Questões históricas. No nosso caso, do Céu de Estrelas, não é tão grave, porque a história se passa dentro de uma casa com dois atores principais. Aí tem uma mãe, uma personagem da mãe, que é a dona Neia Simões, que já morreu, mas eu sou amiga dos dois filhos. Então, enfim, consigo autorizar a imagem dela. E mais dois atores. E tem, num dado momento, porque é a história de um cara que sequestra a namorada dentro da própria casa. Num determinado momento, ele atira, e os vizinhos chamam a polícia, chega a polícia e faz-se um cerco policial. E faz-se também um... E aí os vizinhos começam a se aglomerar ali em volta. E esses vizinhos, como o filme não tinha dinheiro nenhum, era zero budget praticamente. A gente fez o filme com 100 mil reais em 1995. O cerco era de amigos e amigo do amigo. Olha, gente, vamos lá. E claro que ninguém passou autorização de uso de mar. Enfim, não existe. Enfim, essas pessoas estão ali na televisão. Algumas a gente estão creditadas, mas eu nem sei quem são. Então, tem essa reconstrução desse ponto de vista. Tem uma música que a gente não tem o direito, que a gente vai ter que fazer. E o resto, enfim, está tudo certo, mas não tem contrato nenhum. Então, a gente precisa ir atrás, como no Trago Comida, a gente precisa reconstruir. Agora, isso nos traz uma questão que a gente precisa pensar. Até porque o Fundo Setorial do Audiovisual percebeu uma coisa e eles estão se preparando para isso. O Fundo Setorial, não sei se vocês sabem, é um fundo que financia a atividade audiovisual como um todo. Quer dizer, cinema, televisão, games, internet, financia a formação, financia a distribuição, financia canais de televisão que veiculam obras independentes brasileiras. Enfim, o investimento é regional. Por exemplo, hoje se começa a discutir cotas raciais e de gênero. É um grande dinheiro para financiar a atividade audiovisual. Financiou toda a digitalização em tempo recorde, dois anos e pouco, de todo o parque exibidor, de sala, tudo digitalizado hoje. E as obras brasileiras. Qual é a questão que a gente se pergunta hoje em relação à história do cinema brasileiro? A gente tem uma produção enorme que acontece de dez anos para cá com regras, com regras, buscando primar pela legitimidade, pela legalidade nos direitos de uso de imagem, das marcas, etc., das músicas, de todas as obras que estão dentro das obras audiovisuais. Porém, isso não acontecia no passado. e o que a gente faz com o patrimônio histórico que a gente tem que não tem... Sei lá, Terra em Transe, é um épico. Os filmes do Leon e Richman são épicos. Eles fazem parte do DNA de quem gosta de cinema, mas também de quem não gosta, porque as pessoas que estão produzindo televisão são formadas por essas obras. e são obras que a gente precisa conhecer e que a gente precisa discutir e flexibilizar, porque como é que você vai deixar um produtor que, em um determinado momento, tem um patrimônio desse, um patrimônio material, porque é físico, o filme é imaterial, mas ele também é físico, que precisa ser visto e conhecido. Então, é uma questão que eu trago hoje aqui para vocês, como é que a gente pode, como é que vocês podem nos ajudar a pensar numa maneira de não correr riscos e poder trazer nossos filmes à vida. Volto a dizer, no caso do Um Céu de Estrelas, é simples, é todo mundo muito conhecido, e quem não for, a gente apaga, e é pouca coisa, não é uma multidão. Mas vários épicos do cinema brasileiro, vários clássicos do cinema brasileiro estão sem contrato, não tem contrato com o fotógrafo, não tem contrato com a torre, não tem nada, e os filmes estão aí e precisam ser vistos, porque é a nossa cultura. é um dado de reflexão que eu convoco vocês a nos ajudarem a entender. Isso por quê? Isso tem uma razão prática, não é só abstrata. O Fundo Setorial do Audiovisual vai abrir, se tudo der certo, uma linha o ano que vem para digitalizar os filmes, porque se compreende de que a gente não pode ficar sem a nossa história. A gente precisa conhecer a nossa cinematografia e pessoas, esse esforço todo nosso em digitalizar Um Céu de Estrelas, que foi um filme importante para a minha geração, evidentemente foi importante para mim também, mas esse esforço todo é porque eu percebo que se eu não faço isso, se eu não traduzo o filme para novas plataformas, ele vai ser esquecido. E vai mesmo, ele já está esquecido. Com 20 anos de idade, ele já está esquecido. Imagine o resto, imagine quantas obras incríveis a gente tem que precisam ser descobertas. Um outro projeto que a gente está envolvido, que está em fase de contratação, chama-se Protagonistas, que é contar a história do cinema brasileiro através do cinema feito por mulheres. E a invisibilidade do cinema feito por mulheres é maior ainda do que qualquer coisa. Então, os filmes não existem, ninguém sabe onde está, você não tem isso. A gente começou a apurar na pesquisa para escrever os roteiros. Então, a memória, ela é muito importante. A gente vai ter que lidar com isso a partir do ano que vem, os filmes vão ser digitalizados e as questões vão estar aí para a gente resolver. E é importante que a gente enfrente esse tipo de questão. E aí, também, para não me alongar, vou falar um pouquinho, começar um pouquinho a falar do último projeto, que é o Sequestro Relâmpago, que é um filme que é uma co-produção da Tangerina, minha empresa, Manjericão, e a Globo Filmes e o Guelha Reis. E agora, hoje, surgiu a possibilidade do Canal Brasil entrar também. E é um filme que trouxe inúmeros desafios. Primeiro assim, o filme, a gente é uma produtora ultra pequena e, no entanto, as leis e as demandas administrativas são iguais para uma produtora grande e uma produtora pequena. Então, a gente, por exemplo, a gente tem que se desdobrar em mil para atender a todas as demandas administrativas, financeiras, enfim, tudo, enquanto empresas, enquanto produtores. E com muito menos mão de obra do que uma empresa grande e tal. E, nesse caso, esse filme, Sequestro Relâmpago, é uma história de sequestro que acontece na cidade de São Paulo. E o filme praticamente acontece todo na rua, o que nos traz um enorme desafio, porque a gente não está falando de Estados Unidos. Nova York é uma beleza. Você vai lá, paga uma taxa e você autoriza esse cantinho aqui. Não pode votar a câmera aqui. Esse aqui está autorizado. E a cidade tem o poder de autorizar a placa ou não sei o quê, sei lá, o grafite que está lá. Aqui, as coisas não são bem assim. Está tudo meio sendo arrumado, com uma exigência, por exemplo, fiscal, financeira, legal, enorme, e a gente virando povo. os pequenos produtores viram os estressados de tanta coisa para atender. Então, eu queria falar um pouco também desse desafio de filmar na rua hoje em dia. Que filmar na rua era uma, assim, historicamente, o filmar na rua, nos anos 60, ele virou um estilo. Quando o cinema saiu dos estúdios e foi para a rua, foi um momento muito especial. Foi um momento em que, primeiro, os equipamentos, eles deixavam de ser aquela câmera de estúdio, aquele negócio que você pilotava, parecia um caminhão. O som era uma coisa que puxava, parecia aquela coisa de incêndio, aquela mangueira, era o cabo. Quando a tecnologia do pós-guerra, principalmente, ela torna os equipamentos mais leves e o cinema vai para a rua, encontra a rua, tem filmes históricos falando disso. É uma mudança de paradigma da imagem e da dramaturgia. A gente sai daquela dramaturgia, aquela mise-en-scène impostada, cheia de impostação mesmo, para ir para uma mise-en-scène mais naturalista, mais como a gente é, os personagens. A gente começou a ver pessoas negras na tela, ou seja, é uma conquista quando o cinema vai à rua, quando ele chega à rua. Isso acontece nos anos 60. Tem filmes clássicos, por exemplo, o Primárias, onde, com uma câmera pequena, se filmam as primárias do Kennedy. Tem uma cena clássica, inclusive, desse filme, que é quando ele vai em uma convenção de irlandeses para cima de Nova York, esqueci onde é o lugar. Uma das câmeras que está filmando, a Jack Kennedy, que começa a falar para aquelas mil pessoas que estão lá, e aí uma outra câmera vai nas costas dela e vê que ela está torcendo a mão, nervosa, e o filme revela isso. E tem no... Se vocês conhecem, houve Directors Cut, quando você ouve o comentário do produtor, do diretor, na banda do DVD, era um momento do DVD que tinha isso. Esse produtor, esse diretor, que é o Robert Drill, ele é um documentarista fundamental na história do cinema, ele fala, eu não faria nunca um filme como esse hoje, porque eu jamais teria o direito de imagem de todas aquelas pessoas. Então, a gente vive, e o Sequestro Relâmpago vive, e o cinema todo, e as obras todas vivem um impasse, que é como você mostrar a realidade se você não pode mostrar a realidade. E também eu questiono o conceito de realidade, porque eu acho sempre que a realidade é uma construção. Eu posso mostrar vocês três aqui, aqui está acontecendo uma briga e ninguém vê. Estou vendo vocês três calmamente. Então, a realidade já é um recorte, na minha opinião. Mas acho que o desafio de mantermos essa tradição do cinema na rua, que é uma tradição que revolucionou a linguagem do pós-guerra, principalmente o neorrealismo na Europa, o realismo aqui, depois, as grandes transformações tecnológicas dos anos 60, que tornaram o cinema mais leve, mais ágil, hoje, ele enfrenta sérios desafios, e alguns deles a gente enfrentou nesse filme Sequestro Relâmpago, que as pessoas ficam andando pela cidade feito loucas, o filme inteiro. Então, já paro por aí. Bom, eu sou a Helena, queria agradecer aqui novamente a oportunidade, Sônia, Tata, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que hoje eu vou conversar com vocês, até aproveitando o que a Tata está dizendo, para falar assim, quando tem um projeto, quando que o advogado entra, e quais são as fases e os momentos em que você tem que prestar mais atenção. O melhor momento é assim que chega o projeto. Por exemplo, a Tata está falando aí no céu de estrelas, o trabalho vai ser até maior, porque você tem que consertar, ajustar os contratos a uma realidade de que já está imposta. Então, às vezes, dá mais trabalho do que começar do zero. que você constrói para que a coisa esteja redondinha quando o filme estiver pronto. Então, assim, chegando o projeto, a Tata procura o escritório, Chito Cavalhais e Amaral Advogados, e a gente marca uma reunião. Primeiro ponto. Tata, como que é o projeto, tamanho de equipe, elenco, e a primeira coisa, como que você está pensando, como que a gente vai formatar essa contratação, equipe, elenco, no filme, na obra. Por quê? Porque isso causa um impacto direto no orçamento. E se o filme for levado para uma coprodutora, uma distribuidora, isso certamente vai ter um impacto grande. a gente desenha da seguinte forma. Existem três maneiras de contratar, que a gente fala. Pela lei de artistas e técnicos em espetáculos, seriam duas formas. Até sete dias consecutivos, nota contratual. Acima disso, se fala em contrato de trabalho para o prazo determinado. hoje existe, e sempre, na verdade, existiu a possibilidade também de se contratar através de pessoa jurídica, as pessoas que estão realmente organizadas através de uma empresa, que, inclusive, hoje tem MP do Bem, que fala que quem tem, as pessoas que trabalham com criatividade, com criatividade, então, trabalho intelectual, elas poderiam estar atuando através das suas empresas. Então, a gente desenha o filme de acordo com a necessidade da produtora, levando esses pontos em consideração. quem tem direito autoral, um diretor, um roteirista, e que atua através de empresa devidamente organizada, existe esse interesse de contratar uma pessoa jurídica, ou vai ser contrato de trabalho, também precisa ver se existe uma relação de emprego, se não existe. Então, esse é o primeiro ponto, a forma de contratar. Daí, num segundo momento, ainda falando de equipe-elenco, é olhar até o que eu falo, se tiver já uma coprodução, ou já um contrato com um distribuidor, inverter. Olhar esse contrato lá da frente, para ver os direitos que estão sendo impostos à produtora, porque daí a gente vai trabalhar nos contratos equipe-elenco de acordo com o que for pedido da produtora. E quando é um projeto da produtora, ainda sem coprodução, sem distribuição, um projeto dela, a gente tenta também ampliar da maior forma possível, para ter todos os direitos, e não ter que renegociar no futuro. A gente sabe que, numa obra de coprodução, ou uma distribuição internacional, hoje você tem que ter todos os direitos, os direitos para a obra em si, para obras derivadas, para produtos decorrentes, para a publicidade da obra, do distribuidor, da plataforma, de via ou de, enfim, é uma gama enorme de direitos que a gente tem que adquirir, tem que prestar atenção. Lembrando que, vocês já devem ter tido aulas sobre contratos envolvendo a equipe elenco, é que, quando a gente fala em obra audiovisual, existem os coautores, que, então, pelo artigo 16 da lei de direito autoral, seria o diretor, o autor do argumento, às vezes, do roteiro, dependendo da situação, o autor da obra litero-musical, que, com relação a esses, ainda é uma preocupação um pouco maior, porque você tem que adquirir os direitos da contribuição dele na obra e da própria obra, entendeu? Tem dois direitos a ser adquirido. Então, esses, com relação a equipe elenco. Daí, um segundo ponto, que daí também tem um impacto grande em cronograma de produção, é se existe menor ou não nessa produção. Com relação a isso, está tendo uma grande mudança e a gente está, na verdade, num momento incerto. Para filmar com o menor, você precisa de uma autorização judicial, que, tempos atrás, tinha saído da justiça comum, foi para a justiça do trabalho. Hoje, existe uma discussão, tem uma adim sendo discutida de quem, afinal, vai ser a competência. Não temos ainda a decisão final. Hoje, através de uma medida cautelar, a competência retornou à justiça comum e a dificuldade que hoje se tem é que cada juiz determina as regras, como ele quer, de antecedência você tem que entrar com o pedido. Enfim, então, tem que ter um cuidado especial, porque você precisa de um tempo grande para conseguir essa autorização. Você depende do juiz competente que é o local da filmagem para ver quais os documentos exigidos e menor precisa... Você tem os limitadores, que é o tempo de estudo, tem locais que só permitem, juízes que só permitem quatro horas ao todo, já contando alimentação, descanso para filmagem. Então, isso mexe bastante no seu cronograma. Menor não perde a aula. Enfim, esses são pontos importantes que eu falo na hora de produzir são as primeiras coisas que eu preciso saber. Deixa eu ver. Tem as questões polêmicas que eu acho que vale aqui a gente comentar. O que a gente tem, o que eu e a Tata a gente vivenciou nesses anos de projeto, que eu me lembro. Tata, a gente vai lembrando aqui juntas. Eu lembro no Trago Comigo uma discussão que era a respeito menciona-se ou não o nome das pessoas que eram indicadas como torturadores. Então, o escritório deu um parecer. Eu lembro que a TV Cultura teve outro parecer para discutir se vale a pena mencionar ou não. Na verdade, não é uma questão simples. vai ter posição para todos os lados. se por um lado a gente tem o direito à intimidade, privacidade, por outro, tem o direito à informação, são fatos históricos. Lembro que, na época, a decisão foi de que fatos históricos, que já tivessem fontes fartas com nomes, etc., seriam citados no filme. As pessoas que eram tidas como torturadores, mas que nunca tiveram, nunca foram processadas e julgadas, optou-se por não aparecer o nome. Então, acho que foi esse o caminho. Ia aparecer algo no final do filme. Uma tarja, uma censura. uma mordaça. E até tinha um significado. Acabou que funcionou legal. Então, agora, retomando, você falou do céu de estrela de novo, do uso de imagem de pessoas na multidão, nas ruas. Hoje, embora também não seja algo certo, a jurisprudência tem encaminhado em que sentido. Quando você pega imagens amplas de multidão, você não precisaria de autorização, mas teria que ser algo distante, até meio não seria o pano principal. Você não precisaria. Existem opiniões contrárias. Tem sido praxe quando tem muita gente, mas acaba a câmera focando em alguns sem querer, de se usar um cartaz falando você sabe que está sendo filmado hoje em tal horário para o projeto tal que vai aparecer em tais mídias por toda a eternidade. Se você não quiser aparecer, por favor, se dirija a um dos nossos produtores que estão indicados. vale a pena mencionar que isso ajuda, na verdade, eu acho, no valor de uma eventual indenização. Se você focar na pessoa, ela se identificar e se sentir prejudicada. Mas ela não impede o risco de você ser acionado. Porque a pessoa tem o direito de estar ali. Não é porque você botou a placa que ele vai ter que sair dependendo do local. Às vezes, tem muito assim, boate, já aconteceu, filmagem boate, em algum evento público e as pessoas estão ali, pagaram, às vezes, não, também não precisariam. a gente sempre orienta. Coloca a placa, porque ajuda em uma eventualidade. Agora, tente pegar sempre a autorização, pelo menos as pessoas que estão na frente e que a chance de você, sem querer filmar e depois querer usar essa imagem, sejam maiores. a gente atua dessa maneira. Filmagem, hoje, está na moda de drone. Drone é uma questão ainda também que está sendo debatida, porque o drone, se você filmar, não me lembro agora a altura, mas até uma altura tal, você precisa de uma autorização das pessoas que vão estar embaixo. Então, dificulta bastante. Acima disso, depois de um tanto, você precisa de um monte de autorização também. Não dessas pessoas, mas uma série de outras. Mas, normalmente, filmagem de cima, também que você não consegue identificar as pessoas, eu não oriento a pegar as autorizações. Agora, de drone, nessa altura, que está hoje recente, tem uma legislação bem recente, você precisa ter autorização. Inclusive, não só para filmpublicidade. Outra questão, acho que a gente pode levantar aqui, uso de trechos de música em filme, que é comum. Isso, assim, eu já tive, já atuei em processos envolvendo isso, porque, às vezes, o produtor nem sabe que tinha uma música, às vezes, o ator tocou falando que era dele, e, na verdade, a música não era dele, e essa música existia e não se teve autorização, mas foi um pedacinho pequeno, ou, Helena, você usa só um pedacinho, precisa da autorização. A gente tem um artigo na lei de direito autoral, que é o artigo 46, inciso 8º, que, a princípio, excluiria a necessidade de autorização se você usa pequenos trechos de obras numa outra, desde que não seja ela o foco, ela seja só um acessório, e deixe que você não prejudique o uso comum dessa obra que você usou um trecho. Só que, na verdade, isso não é pacífico. A orientação é que, mesmo que você use um pedacinho de uma música, você tem que ter autorização, porque, hoje, os músicos ganham também vendendo esses trechos de obra, então, você acaba afetando essa área econômica. então, aqui, eu tenho... Teve um caso, deixa eu ver se eu anotei aqui, mas, também, se eu não anotei, eu deixo, eu vou passar para a Sônia os acórdons, mas, assim, são duas, eram dois julgados, um falando que poderia utilizar o trecho e outro que não. Deixa eu ver se eu acho aqui, possível, né? então, era aqui a possibilidade de usar três pedaços de obras no documentário Alô, Alô, Terezinha, que o juiz entendeu ser possível, que isso não feria os direitos autorais dos músicos, editora, gravadora, e um outro contrário, uma decisão do STJ, que era o uso de trechos da música Dancing Days na revista Playboy, apareceu o trecho, abre as suas asas, solte as suas feras, entre nessa festa, porque usava, o entendimento foi de que, tudo bem, você pode até usar pequenos trechos em uma obra, mas ela tem que ser acessória, e, nesse caso, o entendimento foi de que não era acessório, porque você via a imagem da mulher, provavelmente, com isso, e você associava os dois, você linkava, você ficava imaginando essa frase com a mulher, ela não era mero acessório. Então, esse é um ponto que também é um cuidado que a gente toma, a gente teve agora um problema, a Tata queria muito usar, nesse filme que ela está terminando, mas aí nem era um trecho, era uma obra mesmo, musical, e, a princípio, a gente localizou quem se dizia editora, a gravadora, só que, depois, buscando informações no ECAD, existiam outras pessoas indicadas como gravadora? Era gravadora? Era gravadora. Enfim, parece que um deles é do fonograma. Essa empresa tinha falido, enfim, um ao e, eu falei, Tata não usa, e ela, isso aqui não tem jeito, vamos tentar achar outro fonograma, eu falei, Tata, não vai resolver, porque, mesmo que você encontre outro fonograma, se não existe o contrato original, isso não foi fornecido para a gente, a gente também não sabe dizer, porque, os detentores dos direitos diziam que já tinham retornado esses direitos para eles quando a empresa faliu. Só que daí, então, mostra o contrato, para eu poder avaliar. Não, a gente não tem, mas esse contrato, não achei. Então, Tata, desculpa, nem buscando uma nova gravação, resolve, porque eu não sei se existe no contrato original alguma restrição, uma exclusividade que não permitiria essa nova gravação, ou seja, infelizmente, não dá para você usar, todo mundo ficou triste, na verdade, mas eu não consegui resolver. A gente achou som livre, um fonograma da som livre falou, é meu. Aí está lá. Mais outra obra? A mesma. Então, achou. Não, não passou. Não, porque essa era uma situação bem, era uma situação bem louca, assim, que uma das pessoas que estavam trabalhando, né, nos clearances lá, falava, não, comprou um pouco, né, a coisa dos atores, dos músicos, que diziam, não, essa paradoxa, essa, enfim, essa gravadora aqui, ela nos deve dinheiro, eles nunca vão aparecer para reclamar, porque senão vai surgir. Teoricamente, eles disseram que já tinham retornado, poderia ter retornado, mas como não existia o contrato, meu, advogado trabalha, meu, com o direito mesmo, cadê o documento que diz que deixou de ser, que retornaram os direitos. E daí você começa a ponderar, né, quais são os riscos. Então, com base no que eu recebi, a orientação foi de que procurasse uma outra forma. Não, mas aí deu uma sorte, a gente achou a som livre, esse fonograma é nosso. Ah, tá. Bom, aqui, retomando, o céu de estrelas, a Tata estava falando, da questão como, de pensar como a gente pode ajudar nessa reconstituição, na reconstrução de contratos, e tornar viável essa, a exibição desses filmes, do passado, e que não estão em ordem. Eu tenho, acho assim, tem mecanismos para minimizar, eu acho que dá para, talvez, fazer algumas alterações na obra para também diminuir, então, se encontrato com equipe, elenco, acho que fica mais tranquilo localizar e obter esses direitos. A gente já teve isso no passado, com o Trago Comigo, de ter que refazer, reconstruir algumas coisas que não se localizavam. Tem uma questão hoje que já ajuda, eu acho, parte, algumas obras, que é a questão da biografia. antes, todo advogado falava, se você não tiver autorização do biografado, esquece, o risco de você ser acionado e, enfim, ter que responder por um valor de indenização é grande, sempre foi essa uma orientação. Acho que foi ano passado, se não me engano, em uma ação também direta de inconstitucionalidade, 4.815, foi tratado o assunto que era para ver a constitucionalidade do artigo 20 e 21 do Código Civil e se estabeleceu o seguinte, que hoje, se você tiver, você não precisa da autorização do biografado e nem das pessoas que estão ali de coadjuvantes num filme, num livro, só que você responde por eventuais prejuízos que você causar. Na verdade, se você usar fatos inverídicos, se você prejudicar a imagem dessa pessoa, ela vai poder pleitear direito de indenização, mas você está livre para tratar num filme da vida de uma pessoa em especial se for conhecida por conta do interesse maior de informação, considerando os fatos históricos, direito de livre expressão, da produção artística. Então, acho que são questões que eu me lembro que vale a pena mencionar. tem mais alguma que você lembre? Eu acabei de me lembrar, quando você falou de biografia, acabei de me lembrar uma do Sequestro, que é uma história baseada numa história real. E a gente comprou, licenciou a história, a Helena nos orientou quando estava desenvolvendo o roteiro, então vai lá, pega a história, a menina quis contar, então gravamos, aí transcrevemos e ela assinou, cedeu, está lá. e aí eu sempre fico, até hoje, eu fico, ela cedeu, é uma história de sequestro, ela foi sequestrada por dois rapazes que podiam ser seus colegas de escola e não fossem as diferenças sociais, enfim, se colocam ali em situações de decisão social, digamos. E os meninos, e os sequestradores, eles não deram os direitos de história, mas também tudo bem, acho que dificilmente eles vão reclamar. Seria até difícil, acho que ser inspirado, já começa, até que ponto? Você começa a alterar, se você alterar nomes, já é um ponto super importante. Tem um julgado que também eu vou deixar aqui, se vocês quiserem ler, que é exatamente tratando essa questão, até que ponto você tratar de um assunto que, enfim, sequestro tem direto. No caso dessa ação que eu também atuei, era, tratava de um, de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que tem também de monte. Para a pessoa se identificar ali, falar, meu, eu estou sofrendo prejuízo com isso, é minha vida sendo retratada e não obtiveram autorização, tem um longo caminho, entendeu? E quando se troca nome, se vocês tiverem essa questão, isso ajuda muito, porque você acaba separando. Claro, se for uma história super, ultra conhecida e que só tem aquela, você não consegue separar, mas se for questões que é inspirado, que existem diversas situações parecidas, esse é um bom caminho, você trocar nome, mudar às vezes um pouquinho o lugar, mas a história, na verdade, é a mesma, entendeu? Mas no nosso caso, a gente vai botar crédito, né? Inspirado, não deles, não deles, é inspirado, ainda não sei se é livremente inspirado assim, só inspirado, mas a pessoa tem o nome, isso fica a critério da diretora. É verdade, mas é interessante, né? Porque eu sempre fico pensando desde o começo, esses meninos, gente, não tenho direito à história deles. Nesse, nesse filme agora, da Tata, também, sequestro, a gente se deparou agora, né? Quando começa a fazer o corte, a montagem, então começam a aparecer as coisas que ninguém tinha visto, não tinha percebido, então, é o que ela estava falando, tem situações assim, ah, a gente passa na rua, e, meu, daqui para ver, sei lá, tinha lá, placa, a caçamba com o número tal, não, Tata, isso não tem problema, ah, porque você está passando, é um cenário, você não tem como apagar tudo que está na rua, né? Como cenário, mas daí, por exemplo, foca numa placa de um estabelecimento com nome. está identificando, pega autorização, e a gente vai analisando, né? As situações. Tinha, tem um, tem algum ponto? Tem grafite, ah, não. É, o grafite sempre é uma incógnita, para mim é o seguinte, é claro, se você puder pegar autorização, sempre, muito melhor, e normalmente é possível, né? Quando vocês filmam, é possível, conhece, a gente pega autorização para não assumir nenhum risco, mas se você está, num filme, passando com o carro, você está na cena, é o carro, sabe? Mostrando as pessoas dentro, e você vê, assim, passando o carro, e está lá, um grafite, você passa, estava na rua, isso, para mim, faz parte de um cenário que você não apaga, eu não preciso obter autorização, e daí está naquela, para mim, está naquela, naquela exceção do artigo 46 da lei de direito autoral, então, assim, na verdade, ali, passou, então, por exemplo, uma arte plástica, entendeu? Você passou ali, e apareceu, só que ela não é o enfoque seu, ela é um acessório, e esse é super acessório, e, então, eu estaria coberta com base nesse artigo. Só uma coisa, eu até queria comentar, a questão da biografia, o que eu acho super delicado, todo dia eu estava vendo aquele filme que tratava do plano real, então, tinha, eu não sei se ele autorizou, ela autorizou, mas o que a gente comenta muito, por exemplo, o caso do Gustavo Franco, tudo bem, toda a parte dele foi muito pública, mas tem o conflito dele com a esposa, e aí, todo mundo falou assim, olha, eu acho que dificilmente uma mulher reclamaria de estar sendo interpretada por uma atriz tão bonita, como a Paula Oliveira, mas há todo um conflito pessoal, então, até que ponto, e ninguém estava lá para ver a briga do casal, eu acho que na hora que você coloca, uma coisa é uma biografia escrita, na hora que há um filme, existe uma dose de ficção, mesmo que seja um fato real, existe uma dose de ficção que ninguém sabe, o que aquele casal conversava na cama, e se um deles contar, não é necessariamente o que o outro contaria, então, é sempre uma questão delicada, e que pode ter conflito. A intimidade sempre é, eu acho que é o ponto mais delicado nessa questão, é a intimidade, porque se a pessoa se sentir ofendida, ela vai procurar o judiciário, e daí bem isso, quem falou, quem sabia dessa situação, o que é verdade, o que não é, aí existe um risco mesmo, ser delicado. E até do grafite, concordo com você, você está passando na rua, tem um grafite, está em logradouro público, pela lei de direito autoral, não teria nenhum problema. Mas eu concordo, muitas vezes, a gente acaba indo além. Se eu conheço o grafiteiro, eu já pego autorização, e eu encerro qualquer risco de problema. Então, muitas vezes, ele não teria direito nenhum, mas, assim, às vezes, é muito complicado, porque está num filme, é uma escultura que está em praça pública, é um grafite que está na rua, onde está acontecendo uma filmagem, mas se eu consigo, muitas vezes, já ter isso autorizado, eu vou ter a certeza de que não vai ter nenhum problema. Na verdade, eu falei disso, porque tem obras da Tata que ela filma, então, o grafite sendo feito, enfim, às vezes, é primeiro plano, o foco é o grafite. Daí, tem que ter autorização. É, é porque ali, ela deixou de ser um acessório, ela quis aquilo, e tinha um contexto, e então, daí a gente vai buscar. É, a Lia é mais, até, de certa forma, é mais simples, porque é uma série que a gente faz, começou com uma série chamada Rua, com exclamação, está no YouTube, dá para todo mundo ver, e aí, a gente licenciou para um canal 13 episódios, com um novo nome, chama Causando na Rua, então, são documentar ações de ativismo artístico na rua. Realmente, o foco é, mas as pessoas são personagens, então elas querem, enfim, elas querem, é mais fácil, que a gente faça. A gente passou a propósito, em função disso, por uma questão lá na Vila Madalena, porque o filme, o início do filme Sequestro acontece lá, e ali, a maior parte dos grafiteiros, a gente não foi no Beco do Batman, a gente foi num outro cantinho ali, e a maior parte dos grafiteiros de lá, a gente conhece, enfim, vou lá, compro camiseta, e aí, a gente escolheu uma locação na Vila, e a gente foi atrás de autorizar, e cada um queria 5 mil reais, para cada um dos grafitos. Aí, a gente falou, não dá, a locação não era o Beco do Batman, eu entendi que eles estavam um pouco bravos e com razão, editorial da Vogue, grandes empresas vão lá e usam as obras como fundo, a Vila realmente é muito grafitada, e é linda, em muitos lugares, então, realmente, a gente escolheu um cantinho, que tinha sim, porque a Vila tem muito grafite mesmo, mas é o fim da Rua Fidalgo, é um pedaço ali, que tem uma rua sem saída, mas que tem um urbanismo, muito organizado pelos moradores de rua, e tinha alguns grafites, e tags, etc. Aí, como eles todos se fecharam na questão de pedir dinheiro, sei lá, o mais barato era mil, aí a gente descaracterizou, a gente colou os nossos lambes, dos nossos artistas, em cima daquele poste, em torno daquele pó, colou, assim, com fita adesiva, depois tirou, fizemos tudo da maneira mais respeitosa, mas, enfim, a mesma coisa tem uma cena incrível, grande, até num ponto de ônibus, que tem a propaganda, e aí, na propaganda em ponto de ônibus, não adianta você pedir autorização, porque hoje, primeiro que eu não queria, fazer propaganda de graça, de nada, segundo que, se eu pede autorização hoje, amanhã muda, enfim, então, a Vera Hambúrguer, que foi convocada, a gente andava com os painéis, com os nossos lambes, os nossos grafites, que a gente andava, autorizados, é, autorizados, e licenciados, com dinheiro, inclusive, para colocar em alguns lugares, quando as cenas aconteciam, ali em fundos, e o ponto de ônibus foi superlegal, porque ela fez uma espécie de máscara em cima, esses pontos que tem, luminoso, atrás do banco, e ela fez uma espécie de máscara, onde ela escrevia, publicidade, não, publicidade, não, não, sim, publicidade, então, ela descaracterizou, fez, né, essa máscara do tamanho da arte lá, descaracterizou, criou uma outra coisa, e ficou muito legal, e a gente tinha, assim, essa é uma solução mesmo, a gente tinha um estoque de coisas autorizadas, para ir botando na rua, assim, com fita crefta adesiva, e vai, põe, tira, enfim, nessas situações, como a Tata falou, o ideal é tentar, não colocar como o foco principal, colocar como o cenário que ali existe, que você não teria como tirar, senão nenhum filme tinha cenário, nenhuma novela tinha, como se faz, tem que estar a casa lá, tem que ter os móveis, você acha que se pede autorização de tudo aquilo? não. Uma outra coisa que a gente fez também, foi acreditar, a gente está acreditando, ainda não estão prontos os créditos, as obras e os artistas, que não cederam autorização. a minha pergunta é bem simples, a minha pergunta é bem simples, até me desloquear do fundo até aqui, mas é mais uma curiosidade em relação ao processo de criação mesmo, quando você entra num projeto, você sente que todas essas questões jurídicas atrapalham? você já se sentiu podada alguma por elas? Ou você tende a pensar em tudo e depois, com o auxílio dos profissionais, tenta colocar isso em prática? Eu acho que é uma troca, eu sempre gosto de criar com as condições materiais que eu me ofereço, que o mundo me oferece, que estão aí do lado. Então, acho que é, sei lá, um pouco o que eu penso de um filme, é como você chegar em casa ali, você não fez o supermercado específico para uma receita que você vai fazer, você tem ali um negócio, sei lá, tomate, ovo, orégano, sei lá o quê, um pãozinho velho, ou uma carne moída, e aí o que eu vou fazer com isso? Eu acho que o filme é meio parecido. Quais são as condições? Quais são os desafios? Eu acho que a gente cria com eu, pelo menos, e acho que boa parte das pessoas que fazem filmes e fazem obras aqui. Os ativistas são a prova cabal disso. Então, de certa forma, sim, mas são as condições. Sei lá, o céu de estrelas, não tinha dinheiro nenhum. Qual é a coisa mais barata do mundo? Do monólogo? Ah, mas não tenho muita ideia de monólogo. Bom, e dois atores em uma locação? Sim, tem o livro do meu amigo, Fernando Bonazzi. Então, acho que é meio por aí. Um dos exemplos, por exemplo, de uma limitação que acho que acabou virando uma força do filme foi esse exemplo que a Helena acabou de falar, do Trago Comigo, que é um filme que é com o Richel, olha a história desse personagem que percebe que perdeu a memória quando ele vai dar uma entrevista, e ele se dá conta de que ele perdeu a memória do momento em que ele foi torturado. E aí ele resolve fazer uma peça de teatro para se lembrar. E o filme é a peça de teatro e o processo dele de ir ao encontro, de construir essa peça e ir ao encontro do seu passado, da sua memória. Só que, assim, para fazer esse filme, eu não conhecia essas pessoas, minha família não era politizada, enfim. Eu nasci em 1960, 68, 64, tinha quatro anos, 68, 8. Então, a gente resolveu fazer pesquisa com os militantes e os presos políticos. E os depoimentos me chocaram muito, porque pela primeira vez na vida eu me dei conta de que essas pessoas que sofreram essas atrocidades estão vivas. Algumas morreram, mas algumas estão vivas. elas, quando davam depoimento, elas se lembravam de detalhes que depois eu usei no Hoje, inclusive, que me chocaram, porque eu nunca tinha pensado nisso. Do tipo, eu estava na sala da minha casa, segurando a minha filha, e aí o meu marido estava não sei onde, aí a outra chegou, ela assustou, derrubou um saco de leite, sabe? Tinha um saco de leite esparramado no chão, esse nível de detalhes. e os nomes das pessoas que os prenderam e depois os torturaram. E as torturas, com muita vivacidade. E eu, quando vi esse material, eu falei, puxa vida, eu tenho que misturar isso na história, porque eu não posso privar o espectador da experiência de perceber, como eu, que essas pessoas podem contar essa história, que essa história está viva, que é, se você minimamente pensa em direitos humanos, no direito à inviolabilidade do corpo, em qualquer circunstância, isso é muito grave, perceber que essas pessoas estão aí, que conhecem os seus torturadores, e que eles têm nome de verdade, não é uma coisa abstrata. Então, a gente quis botar isso no filme, misturando esses depoimentos. O filme começa com o depoimento do ator, que é o Telmo Marinkoff, interpretado pelo Richelli, e esses depoimentos vão entrando como se fossem, inicialmente, depoimentos da ficção, e, aos poucos, você vai percebendo que são depoimentos de verdade. E chega um determinado momento da história, quando o Telmo percebe o que ele fez sobre tortura, aí a gente começa a mostrar os depoimentos das pessoas, sendo que falam as suas torturas, e falam os seus torturadores. E aí, em função, aí foi essa discussão, enfim, a gente mostrou o filme montado, Helena, para vocês, era sério ainda, e teve esse entendimento de que seria melhor, enfim, de que, aí, primeiro, teve outro, na verdade, olha, foi mais forte ainda, teve o choque. Essas pessoas nunca foram julgadas. O crime de tortura nunca foi julgado, no Brasil. Então, essas pessoas nunca foram condenadas. Era essa a questão. Por mais que, sei lá, a Ustra, vamos falar um clássico, que foi a única pessoa que foi, que o Supremo reconheceu como torturador, é isso, ele não foi nem acusado, nem nada, ele foi só reconhecido como torturador. Tem mil pessoas, mil gentes, dizendo, eu fui torturado por ele, não sei o que, não sei o que, até hoje, essa criatura, que já morreu, não foi denunciada, nem julgada, nem condenada por crime de lesa humanidade, que a tortura é um crime de lesa humanidade. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de uma limitação. Será que a gente... Eu me lembro que o Pedro falou assim, lembra a receita de bolo do Jornal da Tarde, dos jornais, porque tinha isso, eu podia simplesmente suprimir isso do filme. Ninguém ia perceber, não ia fazer falta, ninguém sabia que isso existia. Mas, quando ele me falou isso, lembra a receita do bolo, eu me lembro, embora fosse pequena, de pegar jornal e ver um buraco ali, com uma receita de bolo, com uma diagramação estranha, e o fato do buraco estar lá fazia com que as pessoas comentassem a censura. se o primeiro que faz a capa ele tivesse simplesmente remanejado a capa, o que eu poderia fazer com a edição, essa denúncia não estaria sendo feita. Mas, deixando a pessoa falar, e eu usar uma tarja preta e cortar o som, quando a pessoa fala Carlos Alberto Brilhante Ustra, é uma maneira de expressar que até hoje, como a gente não julgou esses crimes, enfim, eu não posso acusar, não posso mencionar essa pessoa como torturadora em uma obra de ficção, que é um absurdo. Isso sim é uma distorção, não mencionar. Então, acho que é um exemplo de limitação que você pode transformar em linguagem, porque ela tem uma expressão, ela expressa alguma coisa. eu acho que a legalidade, o jurídico, ele expressa alguma coisa da sociedade também, e isso pode ser um elemento criativo. Acho que com o tempo também, eu acho que você foi pegando, porque você vai conhecendo, você vai sabendo. Anos de parceria. É, pois é, faz bastante tempo, sei lá, 13 anos juntas, eu acho que a Tata já trabalha, já sabendo, eu acho também, algumas restrições sim, mas eu sinto, às vezes, a frustração também, quando eu falo, meu, não pode, e daí, pô, como não, mas e se fizer isso? Ela vai buscando até, e eu falo, meu, não tem jeito, assim, eu sinto. A gente tenta buscar soluções, e às vezes a gente encontra, a gente tem, você pode seguir esse caminho, com riscos, mas muito menores, e, meu, vamos à luta, e a gente segue no meio termo, às vezes, né? Mas às vezes eu percebo. Mas eu acho que a Tata foi mudando, eu acho que já foi incorporando, acho que ela já leva em consideração, sim, nas criações dela, mas eu acho que nunca foi um empecilho, não. Acho que, por exemplo, no Trago Comigo, ela seguiu, e depois tratou como, tipo, seria o melhor caminho, né? E dentro de uma legalidade.